Oi meus amores! Tudo, 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 tudo bom? Hoje eu vim com uma resenha super legal, prática, de um iluminador em gotas que eu fiquei louca, ansiosa pra testar aqui com vocês, certo? Eu ainda não usei, mas já fiz um swatch na loja porque eu queria saber como era o real brilho desse iluminador, ok? Aí eu fiz. O que eu posso fazer, né? Enfim, se você quiser saber tudo, vem comigo acompanhar. Não sai daí, tá certo? Grande beijo e bora! Bom, primeiramente eu quero falar da Bruna, né? Porque a Bruna Tavares, ela é uma criadora de produtos, olha! De parabéns! Eu amo os produtos dela, ela é uma pessoa muito competente, pelo menos que eu vejo nos stories dela. E, gente, eu sou apaixonada pelos produtos dela, principalmente a máscara de cílios, a Wonder Lash, a base pausa-pausa para feminices, que eu também gosto bastante dela. E nada mais, nada menos que experimentar o iluminador em gotas dessa mulher, né? Ela é uma blogueira digital influencer que entrou no mundo do mercado e tá aí empreendendo produtos, né? De alta qualidade, que todo mundo é apaixonado. Eu só desejo muito sucesso para ela, que ela venha cada vez mais a produzir muitos produtos, que é o que a gente gosta, que eu gosto. E é isso! Bom, vamos lá! O BT Glow, ele tem seis cores, mas no momento eu só tenho duas aqui comigo. Que é a Rose Gold e Gold, que é o dourado, certo? A caixinha dele é assim, ó. Eu achei uma caixinha super linda, com um fundozinho azul. Aqui tem escrito BT Glow, iluminador em grotas, Bruna Tavares. É bem o estilo dela, bem o estilo a marca dela, né? É de flores. E aqui diz que o BT Glow é um iluminador líquido, concentrado e ultraluminoso, que pode ser usado sozinho ou misturado com sua base ou hidratante favorito. Glow, baby, glow! Eu gostei muito da caixa. Ele tá custando R$ 47,80, certo? Nas lojas. Eu achei, assim, um nome super legal, o BT Glow, né? Bruna Tavares Glow. Eu achei bem incrível esse nome. E essa, ela é vegana, assim. Existem várias formas que você pode usar o BT Glow. Você pode misturar com a sua base. Você pode aplicar aqui de lado, já com a pele preparada. Você pode aplicar em cantos específicos. Pode escolher aplicar no final da pele pronta ou quando ainda ela está sem pó. Porque é uma coisa muito positiva você misturar líquido com líquido e não pó. Por exemplo, eu já passei o pó, aí eu vou passar o iluminador, porque senão vai ficar aquela cagada toda, entendeu? Aqui diz, gente, que ele é resistente à água, que ele deixa uma pele glow e radiante. Ele é super pigmentado e o acabamento dele é... Agora eu vou fazer um swatch, certo? Pra vocês. E a primeira cor que eu vou usar é gold, certo? Pelas primeiras impressões aqui do swatch, eu achei ele bem pigmentado, certo? Com uma textura bem macia, certo? E bastante iluminado. Bastante mesmo. Gente, se a gente não tiver uma luz que reflita o brilho, não tem como a gente ver como é ele, certo? Porque brilho precisa de luz pra ser refletido. Eu fiz o swatch na mão, tá? Tirei ele, mas ele ainda continua aqui, certo? E com essas partículas de brilho, ó. Bem iluminado e bem glow, viu? Pra mim, ele dá super... Os dois dão super certo, porque eu tenho uma pele morena e eles têm meio que um fundinho meio escuro. Então, pra peles claras, não daria tanto certo. E eu vou usar hoje o rosé gold. Eu vou aplicar de lado. Vou começar pouco. Depois, se eu sentir necessidade, eu aplico mais, certo? Vou aplicar mais um pouquinho. Eita, gente, acho que eu apliquei demais. Eita, gente, acho que eu apliquei demais. E seca muito rápido. Você passar mesmo e... Passar e... Espalhar bastante rápido, certo? Gostei muito do brilho dele, certo? O glow dele é muito bonito. Quando eu passei, não senti que saiu a base. Não senti que saiu o blush. Tudo que eu passei na minha pele. Não senti isso. Os pontos positivos são que eu gostei muito do glow. Gostei muito da textura, que é bem macia mesmo. Gostei da embalagem. Gostei do produto. Gostei que é... É... Conta gotas. Os pontos negativos. Eu não gostei que ele é fosco, porque... É um produto diferente, mas... Eu não gostei que ele é fosco, porque eu não consigo ver a cor real dele, entendeu? Mas eu assim, eu achei que o fosco deu um charme. Bem... Bem grande. Pro design, mas eu não gostei, porque eu não consigo ver a cor. Infelizmente, o meu veio quebrado. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês possam aproveitar. Que vocês, ao ir no shopping, ver como é que funciona o BT Glow. Experimentar as cores. Ver como funciona mesmo o real produto. Que vocês possam adquirir, se vocês gostarem. E eu, particularmente, gostei bastante. Principalmente do rosê gold. O gold... Eu não gostei muito da cor dele. Na minha cor, certo? Mas ele é muito bonito. Numa morena, talvez. Mais moreninha que eu. E ele vai ficar muito lindo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra todo mundo. E todos os seus amigos. Bicho tapagaio. Todo mundo. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá? É por lá que eu fico coladinha também com vocês. Grande beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau! Olha, gente. Eu amei real oficial esse iluminador. Depois eu vou fazer uma make assim bem... Bafo, certo? Iluminador no rosto precisa de luz pra ele poder refletir, certo? Não esqueça dessa dica. O iluminador que eu passei foi só líquido. Imagine quando eu vier com o iluminador em pó por cima. Vai ficar mais tchan ainda, entendeu?